Eu já senti água na boca, 15 sabores de xis no pão baguete, petiscos gourmet e nesse friozinho saboroso fundi. Venha para a Rota do Lanche, ambiente climatizado, selva gelada e amigos, na Praia do U. Foi realizada neste domingo, 29 de outubro, a primeira rodada da Copa Arrozão de Futsal 2017. Confira os resultados. Pela categoria Feminino, a equipe das Gurias do MBL golearam a equipe do Juvenil por 6 a 2. Na categoria Veterano, os resultados dos confrontos foram. A equipe do Gude Barlanches venceu a equipe do Juvenil A por 7 a 4. E a equipe do Juvenil B empatou com a equipe do MBL em 4 a 4. Na categoria Força Livre, os resultados foram os seguintes. A equipe da Loja Ceteia venceu a equipe Nor-Sul por 6 a 5. Encerramento da primeira rodada fechou com a equipe do Barcelona de Dei Luquinhas, vencendo a equipe Real por 7 a 4. A segunda rodada ocorre nesta sexta-feira, 3 de novembro, a partir das 19h no Jornal de Esportes da ABB.